Comida caseira, que cheirinho gostoso, é o ponto de encontro das famílias há 25 anos, é tudo em família, né, Robson? Segunda, sábado, é a melhor comida por quilo da região. Aos domingos, festival de massa. Você monta a massa na hora, tem buffet de pratos quentes, buffet de saladas, e a sobremesa é inclusa nesse dia. Legal. É, aqui, o restaurante Tudo em Família fica na Rua Cara, 414, no Jardim do Mar, Travessa da Kennedy, esquina da Cidade da Criança. Restaurante Tudo em Família. Venha com a família.